Mais de 24 bilhões de quilômetros, esta é a distância gigantesca que agora existe entre a espaçonave Voyager 1 da NASA e nosso planeta. Na história, apenas uma outra espaçonave não tripulada conseguiu viajar tão longe no espaço e foi Voyager 2. Enviadas em suas jornadas no final da década de 70, as sondas ainda fornecem novas descobertas valiosas. Mas como é que a missão Voyager, lançada há mais de quatro décadas, continua até hoje? Quais saberes a missão das sondas nos trouxe? E os misteriosos movimentos de plasma que Voyager 2 detectou no espaço interestelar há alguns anos? Junto a você, hoje vamos dar uma olhada em uma das maiores histórias de sucesso das viagens espaciais. Quer aprender mais sobre as descobertas emocionantes e missões singulares das agências espaciais? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para ficar atualizado de hoje em diante. Com seu like, você nos motiva e mostra que acha o conteúdo de nossas postagens interessante. Programa Voyager O ano é 1977, quando as sondas Voyager da NASA partiram para as gigantes extensões do espaço. Como se sabe, as duas espaçonaves não tripuladas ainda estão no espaço, 45 anos após seu lançamento, onde atualmente estão próximas aos confins do Sistema Solar. Uma olhada nos objetivos originais da ampla missão de pesquisa, porém, mostra que ninguém na década de 70 poderia ter previsto que o programa Voyager se tornaria a missão espacial de maior duração de todos os tempos. Na época em que as duas espaçonaves deixaram nossa Terra, nosso conhecimento dos confins do nosso sistema planetário era bastante escasso. Os objetivos deliberadamente amplos da missão incluíam estudar as atmosferas de Júpiter e Saturno, uma análise geológica das Luas, explorar diferentes campos magnéticos e reunir conhecimentos sobre a composição e distribuição de partículas e plasma. E, inicialmente, tudo correu como planejado. Voyager 2 chegou aos reinos de Júpiter, Saturno e seus satélites naturais, onde realizou leituras detalhadas e transmitiu inúmeras imagens a nosso planeta natal. Dados coletados na época elevaram nosso conhecimento sobre o poderoso Júpiter e o icônico planeta dos anéis a um nível totalmente novo. Não só conseguiu detectar várias luas de Saturno antes desconhecidas, mas também revelou que o anel do planeta não é de fato homogêneo, mas um sistema complexo de órbitas individuais. A missão também conscientizou especialistas de que Júpiter, o maior planeta do sistema solar, tem seu próprio sistema de anéis. Além das inúmeras descobertas, as sondas Voyager também tiraram fotos deslumbrantes. Embora não tenham nenhum uso científico digno de nota, ainda têm status absoluto. Incluem o chamado retrato de família do nosso sistema planetário. O mosaico de fotos mostra seis planetas do sistema solar em cores. A foto que ficou conhecida como pálido ponto azul também foi manchete. Ainda é a fotografia que mostra nosso planeta azul tirado a maior distância, seis bilhões de quilômetros. Progresso futuro da missão Enquanto Voyager 1 continuou seu caminho ao espaço interestelar após explorar Júpiter e Saturno, a rota de exploração de Voyager 2 já teve várias outras paradas. Quando a sonda chegou em Urano em 1985, já estava no espaço há oito anos, o que na época era o dobro de sua vida útil originalmente prevista. Esta passagem também continha algumas novas descobertas. Mais de dez luas de Urano foram detectadas durante a investigação. Cerca de quatro anos depois, em 26 de agosto de 1989, Voyager 2 passou por Netuno a uma distância de cerca de 5 mil quilômetros. Mais de nove mil imagens do gigante de gelo azulado foram obtidas e transmitidas à Terra. Os anéis que orbitam o corpo celeste foram descobertos pela Voyager 2. Leituras do campo magnético, por sua vez, revelaram que este é de fato muito mais fraco do que suponha-se antes da missão. Enquanto nove satélites de Netuno, antes desconhecidos, foram adicionados aos mapas estelares, o já descoberto Tritão tornou-se foco científico. Embora o diâmetro da Lua tenha sido antes estimado em 5 mil quilômetros, Voyager 2 provou que na verdade era cerca de 2.700 quilômetros. Além disso, a superfície do satélite quase não mostrava crateras, mas apresentava uma face ondulada. A coloração marrom-branca, característica do corpo celeste, foi rastreada até atividades vulcânicas. Gêiseres catapultam quantidades gigantescas de nitrogênio líquido no ar, onde parcialmente congela e cai de volta à superfície como uma neve branca de nitrogênio. Embarque ao desconhecido Após a passagem de sucesso por Netuno, também era hora de Voyager 2 seguir sua sonda irmã até os confins do Sistema Solar e além. O objetivo geral dessa missão interestelar envolve a exploração detalhada das regiões mais externas do Sistema Solar, bem como do espaço interestelar circundante. Espaço interestelar é a região sem estrelas do espaço dentro de uma galáxia. A matéria e a radiação e os campos magnéticos causados por sua dinâmica no espaço interestelar são chamados de meio interestelar. Seus componentes mais importantes incluem poeira e, sobretudo, gases na forma ionizada, atômica e molecular. Entre 2002 e 2003, Voyager 1 aproximou-se do envelope de hélio, a grande região externa da heliosfera. A heliosfera é a grande região ao redor do Sol, onde o vento solar e seus campos magnéticos estão ativos. Lá, o fluxo de partículas do Sol se mistura com a matéria interestelar, pelo que as partículas do vento solar se movem com reduzida velocidade de fluxo. Voyager 1 atingiu a região limite do envelope de hélio em dezembro de 2004. E pesquisadores souberam disso devido à extrema desaceleração do vento solar e da mudança repentina na direção do campo magnético. Dados coletados pelo magnetômetro da sonda também indicaram que existe um forte campo magnético fora do sistema solar. No curso dessa percepção, a questão central de por que a nuvem interestelar local não se dissipa também pode ser respondida. Ela é fortemente magnetizada e, assim, mantida unida. Em 2010, havia sinais crescentes de que Voyager 1 aproximava-se cada vez mais da heliopausa. Em 2012, a sonda transmitiu que os raios cósmicos anômalos haviam caído acentuadamente, enquanto os raios cósmicos galácticos haviam subido rapidamente. Sinal claro de que Voyager 1 deixou a heliosfera e atingiu a heliopausa. Em 27 de fevereiro de 2022, Voyager 1 estava a cerca de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Em 5 de novembro de 2018, Voyager 2 também entrou no espaço interestelar. Sua distância do Sol é atualmente de 20 bilhões de quilômetros. Hoje, pesquisadores supõem que o contato de rádio com as duas espaçonaves será interrompido por volta de 2036. No entanto, isso ainda não marca o fim da jornada das espaçonaves. Salvo qualquer evento imprevisto, Voyager 1 passará pela estrela Gliese 445 em cerca de 40 mil anos. Em um futuro ainda mais distante, 225 milhões de anos, a sonda teria percorrido uma distância equivalente ao circundar o centro da Via Láctea. Misteriosos movimentos de plasma Quando Voyager 1 cruzou a fronteira do nosso Sistema Solar como a primeira das duas sondas espaciais, seu avanço no espaço interestelar foi acompanhado por um aborrecimento científico. Seu instrumento para medir plasma já não estava mais intacto. Felizmente, a carga idêntica da Voyager 2 estava totalmente funcional. No entanto, um exame detalhado dos dados coletados apresentou um novo mistério cósmico. Análises sugerem que existe outra camada desconhecida entre a heliosfera do Sol e o espaço interestelar. Assim, essas camadas limite recém-descobertas sugerem que a transição do Sistema Solar para o espaço interestelar não é claramente cortada, mas tem estrutura semelhante a um degrau. Fora dessa zona recém-rastreada, pesquisadores capturaram outra camada muito mais espessa na qual o plasma interestelar flui para a heliopausa. Como resultado desses movimentos inesperados, a densidade do plasma aumenta 20 vezes, em uma área que estende-se por bilhões de quilômetros. Todas essas circunstâncias indicam que algo existe na região correspondente que literalmente comprime o plasma. O problema é que cientistas não sabem o que poderia ser. Para descobrir o que está por trás dessa descoberta emocionante e como as regiões periféricas do Sistema Solar estão estruturadas, mais missões de pesquisa são essenciais. Por exemplo, especialistas planejam enviar mais sondas espaciais para as zonas mais externas do Sistema Solar no futuro, a fim de explorar suas fronteiras de modo ainda mais revelador. Agora é hora da sua opinião. O que você acha do empolgante programa Voyager que mantém fascinados tanto especialistas quanto leigos por mais de 40 anos? E qual é a sua opinião sobre a descoberta misteriosa feita pela Voyager 2 no espaço interestelar? Escreva seus pensamentos, ideias e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários. Está a fim de mais vídeos interessantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens dos créditos. Obrigado por seu interesse. Cuide-se e até a próxima!